Mas tem um lance cabal, não tem jeito, né? O Andréas perde a bola, o Davidson faz o gol e é esse o lance que define o que ia acontecer na final. Tendo isso tudo que a gente falou aqui, como é que é um vestiário de um jogador que tem um momento como esse assim? É velório, velho. O Andréas, ele ficou realmente muito arrasado, né? Tanto é que na sequência tinha o jogo contra o Ceará, o clube liberou de jogar, não queria que ele jogasse, falou pra ele, não precisa jogar, tranquilo. Ele ficou muito mal, né? Porque acaba que o erro da final, o erro que culminou a derrota, né? Sai do pé dele. Não tem como você falar. Como o goleiro, não tem nem o que você falar, porque, sabe, o treinador, ele corrige muito o erro que ninguém vê. Mas o erro que a bola passa debaixo da perna do goleiro, o erro daquele de perder uma bola na frente da área sendo o último homem por perder um equilíbrio, escorregar, enfim, acaba... Isso não tem correção, cara. Porque é um erro que todo mundo viu que aconteceu. Então, assim, o que você pode falar pra ele? Pô, domina de frente? Sei lá, sabe? Não tem. Ele sabe que ele... Pra mim, ele teve uma indefinição do que ia fazer. Sim. E nessa indefinição, ele perde a bola. E ele sabe que o erro é todo dele, entendeu? Sabe que não teve erro coletivo, foi um erro individual que acabou dando a derrota ao Flamengo. E ele assumiu isso e ele sabe disso, né? E ele sentiu muito que, pra mim... Você chegou a falar com ele no vestágio? Falei com ele depois, no dia seguinte. Ah, no dia seguinte só, né? É. Porque, na minha opinião, ele era um dos grandes estágios da nossa equipe. Os caras que vinham jogando melhor, né? Que carregavam o time pra frente, que pegavam a bola, que se movimentavam muito. E aconteceu isso. E ele se mostrou muito valente quando ele quis jogar contra o Ceará, ainda visivelmente abatido, porque ele estava visivelmente abatido. Eu conversei com ele, eu falei, cara, você não quer começar no banco? Porque vamos lá, vamos que eu esteja... A gente comece perdendo o Ceará 2x0, eu preciso te tirar. Como é que vai ser essa massa aqui? Porque a gente já sabia que tinha mais de 40 mil ingressos vendidos. Como é que vai ser essa massa aí, né, em cima de você? E eu conversei com ele e falei, mano, isso tem problema. Tô aqui pra encarar, já sei que eu errei. Pô, cara, se você acha que eu devo começar, eu começo. Eu não tenho problema nenhum não em começar. A reação da torcida ali... Isso é interessante, só pra lembrar aqui o cenário, o Renato cai e o Maurício Souza, o técnico do Flávio Gonçalves. Isso. A reação da torcida, porque assim, tinham 45 mil ingressos vendidos, o pessoal lá da Flá TT enlouquecida, querendo matar o Andrés, e outros torcedores falando, pô, aconteceu um erro e tal. A reação da torcida ali, que naquele momento, a maioria esmagadora do Maracanã, apoiou o Andrés. Aquilo surpreendeu vocês, ou até mesmo o próprio Andrés, porque a torcida cantou o nome dele, e ele faz até um grande jogo, quase marca um gol, inclusive. Surpreendeu aquela reação da torcida, aquele apoio naquele momento? Eu acho, assim, surpreendeu, mas eu acho que ela se dá também, apesar da gente, o torcedor, se repassionar uma das vezes, eu acho que ela se dá também em função do contexto todo do jogo. Como eu falei, foi um erro muito individual, que acabou trazendo uma derrota. O Flamengo foi melhor no jogo, não fez o jogo do ano, mas ele foi melhor que o Palmeiras. Ele esteve mais próximo de ganhar, na minha opinião, do que de perder.